Olha a notícia chegando, bloco social, você pagaria para alguém namorar o seu filho? Tem treta nessa história, eu já te conto, e ainda tem, tem demitidos da Globo, como assim? O que foi bom não volta mais, será? Tem mais, tem mais, tem mais, Mariana Rios falando sobre como é perder um anjinho E ainda tem treta entre famosos e o presidente Jair Bolsonaro, mais um capítulo Tem mais, tem Edilson Capetinha, bom, na justiça e não foi nada bom Tem mais, Danilo Gentili e Gabi Martins, ex-BBB e apresentador, combina? Tem mais, tem Tami Miranda, vai processar pastor evangélico E ainda tem tretas com Lacombe na Rede TV vs Globo e Hulk E infelizmente nosso Sacomane se foi Vamos levantar daí, Frederico Tem lixeiro para latir lá fora Tem carteiro para latir lá fora, Frederico, você não sai dessa cama! Então revela aí, eu sei que você já está animado para o vídeo Então curte, curte agora, se inscreve no canal, compartilha Mostra para a vizinha, para todo mundo na sua rua, na sua cidade Que o bloco social é seu e está já começando Oi gente, e aí? Tudo bom com você? Se está bom, já sabe, curte, comente, compartilha, deixa seu recado Porque hoje tem muita treta e tem polêmica Vamos conversar com o Luiz Ernesto Lacombe, recém-contratado da Rede TV Bom, as polêmicas dele na Rede TV ainda não começaram Mas ele deu uma entrevista para o Léo Dias do UOL e falou Como assim? Ele disse que ele na TV Globo não daria certo Por quê? Por quê? Por quê? Porque a Globo tenta derrubar o governo a qualquer jeito Fazendo matérias e algumas vezes erra feio nas mãos Ele também falou sobre a Band Ele foi um tanto quanto boycottado no Aqui na Band Ele espera que isso não aconteça na Rede TV Ele também falou sobre o Luciano Huck candidato à presidência da República Ele diz que acredita que o Luciano Huck não vai sair como candidato E se sair, ele vai torcer para o Luciano perder Já que segundo ele, o Luciano joga com a esquerda, joga com a direita, joga com todo mundo E o Luciano Huck, segundo ele, não tem perfil para presidir o Brasil O que é que você acha? Vai dar treta na Rede TV sim ou não? Olha só, quem também falou as redes sociais e falou a justiça brasileira Foi Tami Miranda Tami confirmou que vai processar o pastor evangélico Silas Malafaia Muita gente lembra das tretas ou da super treta que aconteceu com o Tami Miranda No dia dos pais da Natura Tudo começou quando o Silas Malafaia gravou um vídeo para as redes sociais Detonando a marca e detonando a escolha feita Porque segundo o Silas Malafaia, o Tami Miranda não representava os pais Bom, para Tami Miranda, o que ele fez foi preconceito, foi homofobia E chegou a hora do Tami Miranda cobrar o Silas Malafaia na justiça Muita gente está apostando que vem mais de um milhão de reais aí em indenização Bom, se muita gente sabe ou não sabe Silas Malafaia é um dos cinco pastores mais ricos do Brasil Dinheiro para pagar indenização não falta E aí, você está do lado do Silas ou está do lado do Tami? O que é que você acha? Tira a notícia Olha só, Gabi Martins, ex-BBB e Danilo Gentili estão se conhecendo Está rolando um certo clima aí nas redes sociais E parece, dizem alguns fofoqueiros de plantão Que também na intimidade Tem gente que diz que não, que não aconteceu nada Mas fãs do apresentador e fãs da ex-BBB Dizem que ele não combina com ela Que eles não se combinam Bom, eu acho um tanto quanto diferente Mas ambos tem aquela coisa da energia, da simpatia, das brincadeiras Eu acho que combina Bom, nas redes sociais, no Instagram dele e dela Muita gente, muitos haters estão bombardeando Torcendo para que esse relacionamento não dê certo Bom, a gente já falou que o Danilo Gentili vai ter mais espaço no SPT Vai começar mais cedo em 2021 Será que ele agora vai estar acompanhado da sua primeira dama, Gabi Martins? Sim ou não? Você diz que eles fazem um belo casal? Sim ou não? Gira a notícia, mas deixa seu recado Hum, já o ex-jogador Edilson Capetinha recebeu uma decisão desfavorável em um processo judicial A Justiça Trabalhista de Salvador decretou o arrombamento e a troca da fechadura de um imóvel documentarista por conta de um processo Essa informação é do site G1 Edilson é alvo de processos trabalhistas desde 2012 Através de três empresas de promotoria de eventos, cujo ele era sócio Ao todo o ex-jogador é processado por 28 ex-funcionários e sócios por diversas dívidas trabalhistas De acordo com o mandato expedido em 13 de agosto, os bens foram encontrados no imóvel Devem ser guardados pela Justiça num prazo de 30 dias Em 2017, Edilson foi convocado em uma audiência de conciliação com seus ex-funcionários E o cálculo na época da dívida era de quase 9 milhões de reais Entretanto, o jogador sequer apareceu na ocasião Bom, 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 dinheiro eu acho que ele tem pra pagar Será? Não será? Comventarista super famoso no Palmeiras, na Seleção Brasileira, no Corinthians Até hoje a torcida do Flamengo adora o jogador Bom, então gente, né Edilson? A gente fica torcendo por você pra dar tudo certo com seus ex-funcionários Hum, mas vamos continuar nas tretas Dessa vez, vários famosos foram às redes sociais Cobrar o nosso amado presidente Jair Bolsonaro Sobre os cheques que sua esposa Michele Bolsonaro recebeu de Fabrício Queiroz Cerca de 89 mil reais Tudo foi causado por uma treta, como todo mundo sabe Segundo Luciano Huck, quem deveria dar exemplo ao país Ameaça de porrada jornalista que apenas sai seu trabalho no domingo Quando poderia estar com a família em casa Tentar calar a imprensa é buscar esconder o que é de interesse público Autoritário e nada democrático Por quanto tempo nervosismo? Bom, Caetano Veloso também participou Muita gente participou nas redes sociais Mas como você sabe, aqui você é quem manda e aqui você é quem diz Esses cheques de 89 mil reais escondem alguma coisa? Sim ou não? Você acha que a primeira dama e o presidente da república Devem explicações à sociedade? Devem falar à sociedade sobre esse assunto? Abertamente sim ou não? Qual sua versão? Qual sua opinião sobre esses cheques? Qual sua opinião sobre essa história? Os famosos estão certos ou errados? Sim ou não? Hum, vamos falar de Mariana Rios Uma das atrizes, cantoras, mães simpáticas e queridas do Brasil Ela deu entrevista à revista Marie Claire E falou essa semana como foi sofrer o aborto do seu primeiro filho Ela contou o passo a passo Desde o planejamento com o marido Até a gravidez E infelizmente Os sonhos que ela teve com um irmão já falecido há muitos anos E que deixaram ela com a previsão de que essa gravidez não daria certo Segundo ela Primeiro me permitir sofrer, viver o luto E depois enfrentar Sofri, mas deixei ir Não fico presa no sofrimento Automaticamente comecei a pensar no porquê de passar por aquilo Espiritualmente falando, sou espírita Mas não é sobre sofrer, não é sobre religião Acredito que para evoluir a gente precisa passar por essas coisas E algumas vão ser tristes Infelizmente agradeci a oportunidade de ter me tornado mãe de um anjo Com muita tranquilidade do que tinha feito na minha parte interior Também entendi que o fato de querer muito um filho um dia pode me levar a ter Muita gente tem torcido pela Mariana Rios Ela ajudou muitas mães do Brasil Quando tem um relato aqui no Facebook, bloco social, está na descrição Ela falou sobre todo o processo de como foi ter engravidado Como foi ter perdido o filho e ter aprendido, crescido com essa chance Hum, é crise na Globo sim ou não? Bom, muita gente diz que sim Muito mais gente diz que não Mas essa semana a Globo não renovou os contratos das autoras de Verão 90, um dos maiores sucessos dos últimos tempos No horário das 7 horas Isabel de Oliveira e Paula Amaral foram muito sucesso A novela que elas fizeram, bom, arrebentou na audiência Muita gente comentou, teve dias em que verão 90 Teve mais audiência que a novela das 9 Bom, mesmo assim, mesmo com muito sucesso A Globo não renovou o contrato das duas E elas podem ir parar na concorrência Seja na Record, seja no SBT, seja em qualquer outro canal Bom, a Globo diz que não quer mais pagar salário Quando os autores ficam lá paradinhos sem trabalhar Já teve épocas em que a Globo pagava cerca de 4 milhões de reais Para um autor não deixar a casa Isso ficou no passado Isso já não existe mais na Globo Isabel e Paula podem sim voltar a escrever novelas para a TV Globo Mas só vão receber quando estiverem trabalhando Esses contratos que aconteciam no passado Como aconteceu com o Agnaldo Silva Com vários outros escritores São coisas do passado Tem gente que diz que isso está bom Tem a ver com o presidente Jair Bolsonaro Que cortou o verba A Globo já disse que não Que apenas 4% do que ela lucra Vem do governo federal Será? Não será? É crise? Reestruturação? Qual sua opinião sobre esse assunto? Eu acho que a Globo está querendo é poupar dinheiro E você? O que é que acha? Gira a notícia, mas deixa seu recado Hum, vamos à maior treta do vídeo Bom, você acha que um pai seria capaz De pagar dinheiro para uma mulher namorar seu filho? Sim ou não? Bom, segundo o site Movimento Caltrin Zé Felipe, filho do cantor Leonardo Está envolvido numa suposta polêmica Parecida com isso Bom, é que meses atrás Teve muita fofoca Teve muita história De gente comentando que o Zé Felipe Teria traído a ex-namorada Com um homem Bom, essa história nunca foi confirmada Ninguém nunca apareceu Com esse suposto namorado do rapaz E agora eu me peguei numa matéria Do Movimento Caltrin Onde diz que supostamente Leonardo teria pago 500 mil reais A Virgínia Fonseca Influencer Para namorar e casar com seu filho Faz somente um mês Que eles se conheceram Mas já estão morando juntos Já estão numa mansão Já fizeram tatuagens Ela com o Zé e um coraçãozinho Ele com o Vé e um coraçãozinho Bom, dizem que vai rolar casamento sim Que é uma coisa duradoura Mas fica a pergunta Será que Leonardo era capaz disso? Eu acho um tanto quanto difícil Bom, mas muita gente acha que sim Que poderia sim A Virgínia se envolveu numa polêmica Onde uma fã teria comprado um celular E aí ganhou na justiça Porque nunca recebeu esse celular A Virgínia teve que pagar Esse celular, um iPhone De cerca de 4 mil reais Bom, tem treta nessa história Mas eu quero saber a sua opinião Você acredita? Você não acredita? Será que um pai pagaria Para uma mulher namorar seu filho? Não Infelizmente um Ídolo da música brasileira Por que não? Ídolo da TV brasileira Arnaldo Chacomani Ele participou de vários programas Musicais do SPT Também participou do programa Do Ratinho Faleceu essa semana Semana em que ele completou 71 anos de idade Ele era meio rabugento Todo mundo sabe Ele brigava E pedia que os talentos Tivessem realmente talento Mas infelizmente Nós não somos eternos E a gente tem que se despedir Hoje do Arnaldo Chacomani Não só eu fiquei triste Não só você Como vários famosos Foram as redes sociais Lamentar a morte Desse rabugentinho Querido por muita gente Na TV brasileira A gente vai ficar sim Com saudade de você Arnaldo Que Deus te receba De braços abertos E fica aqui Nossa declaração De amor A um grande talento Da música E da TV brasileira Gostou do vídeo? Gostou? Então curte Comenta Deixa seu recado Fala o que você quiser Aqui você pode Todo dia Como você já sabe Todo dia Tem notícia Aqui no seu Bloco Social Segue a gente Nas redes sociais Facebook Instagram Twitter Arroba Bloco Social Um beijão Tchau Tchau Até mais Tchau 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 Tchau